Se eu estou junto de você, quase morro de prazer, o seu fogo me acende. Mas depois logo brigamos, por ciúmes ou bobagens, você não me compreende. Sei que o amor em nós existe, mas você me deixa triste, quando falamos de mim. Fico muito chateado, mas não me sinto culpado, você quem me diz assim. Fazer o que, se não posso libertar-me da corrente, que há tantos, tantos anos prende a gente. Você sofre, mas não posso resolver. É assim, quando amamos um alguém comprometido, tenho fama até de ser um bom marido. E me sinto tão feliz por ter você. Se eu tento te deixar, não é pra te machucar, quero que sejas feliz. Pense o que você quiser, mas meu coração não quer, ver você sofrendo assim. Por amor ou vaidade, sei que morro de saudade, quando estás longe de mim. Fazer o que, se não posso libertar-me da corrente, que há tantos, tantos anos prende a gente. É assim, quando amamos um alguém comprometido, tenho fama até de ser um bom marido. E me sinto tão feliz por ter você. É assim, quando amamos um alguém comprometido, tenho fama até de ser um bom marido. E me sinto tão feliz por ter você.